A gente fala agora sobre falta de água. Constantemente, vários bairros de Três Lagos sofrem com esse problema da falta de água. O Albert Silva esteve até a Sanissu e conversou com o gerente para saber o porquê dessas constantes faltas de água. Vamos acompanhar. A falta de abastecimento de água em bairros aqui de Três Lagos vem incomodando muitos moradores aqui no nosso município. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o gerente regional da Sanissu, o Adilson Bahia. Adilson, o que se deve aí a essa falta de água em alguns bairros? Bom dia, bom dia a todos Três Lagoenses. Hoje a empresa de Sanissu aqui em Três Lagoas é referência não só para o Estado, mas para as demais companhias aí no Brasil. Hoje o município de Três Lagoas está universalizado tanto do sistema de água como de esgoto. Inclusive nós estamos com 155 milhões em obras tanto no sistema de água como de esgoto. Como o assunto aqui é de água, eu vou especificar a questão de água. Estamos fazendo dois reservatórios, um no Santa Terezinha e outro no sistema Vila Piloto. E o nosso sistema hoje de abastecimento aqui no município de Três Lagoas é um sistema que é para atender as gerações atuais e as gerações futuras. Vamos pôr aí numa perspectiva de 20 anos, caso assim não tiver nada de diferente aí de uma industrialização que traga muito munícipe de outro município para cá. Então nós temos hoje um sistema que atende a população atual e atende as gerações futuras. Principalmente o município tende a crescer em relação da Urias Ribeiro em sentido ao município de Selvíria, que é o espaço que tem dentro do plano diretor. Agora as questões das faltas d'água são questões esporádicas em virtude da manutenção que você tem que fazer um concerto de rede ou um concerto de ramal. Isso aí acontece tanto no sistema de abastecimento quanto no sistema de energia ou de gás. Infelizmente ocorrem essas situações que a gente precisa da manutenção. E o mais importante é que toda manutenção que ocorre a interrupção aos nossos clientes, a Sanesul sempre manda o comunicado para a imprensa para divulgar para toda a comunidade. O Adilson, quais são os bairros, diante de tudo isso que você explicou para a gente, nessa manutenção toda, quais são os bairros mais afetados aqui em Traslagos? Olha, em relação aos bairros mais afetados, eu não vou poder especificar para você, porque nós temos oito sistemas. Nós temos oito sistemas, que é o sistema Santa Luzia, o centro, Vila Nova, Santa Terezinha, Vila Piloto. Aí tem três sistemas isolados, que é o Real Parque, Vila Dumont e Montanini. Porém, quando você precisa fazer uma manutenção, você não para o sistema no total, você para uma parte do sistema. Então eu não posso especificar quais são os bairros que são mais afetados, porque a gente manda os comunicados e geralmente atende uma parcela desse sistema só. Bom, tem moradores que pedem também a nossa orientação, pedem para a gente passe um recado, o pessoal da Vila Piloto e da Vila Alegre, é os que mais reclamam, é os que mais pedem mais atenção. Há muitos problemas nesses bairros lá, Adilson? Não, não tem, não existe muito problema de interrupção. É que possa ser que ocorreu algumas interrupções de forma consecutiva, em virtude que esse bairro, vamos supor, nos últimos 30 dias ou 60 dias, ocorreu mais problema que em relação aos demais sistemas. Mas que esse sistema seja o sistema que mais dá problema de falta d'água, não é isso. Depende muito do que as situações que a gente não espera ocorrer. Se sai bastante vazamento lá, é um local que a gente precisa dar uma atenção mais especial e às vezes, dependendo do vazamento, a gente precisa parar o sistema. Então, interrupção de água três vezes, em menos de 24 horas, isso é possível? Não, isso não ocorre. Não ocorre. Nenhum sistema consecutivo no mesmo dia, não. E diante de toda essa manutenção, a Sena e o Sul tem um prazo aí para amenizar essa falta de água em alguns bairros? Não, é o que eu falei para o senhor. Não existe falta de água no município de Três Lagoas em virtude do sistema atender a população. Aí é uma situação que está sendo colocada de forma errônea. Existe interrupção temporária, seja de duas horas, uma hora, três horas, em virtude de manutenções, em relação à manutenção de uma rede, no qual às vezes não dá para fazer. Você tem que parar o sistema em virtude da vazão. Então, não existe falta de água no município de Três Lagoas. Existe interrupções temporárias em virtude de manutenções que às vezes têm que ser executadas. O que o morador deve fazer, então, nesses casos? O morador, se ele tiver um problema, às vezes o problema dele pode ser pontual. É só ele comunicar à empresa, seja no nosso atendimento ao público ou seja no 0800, que a Chisanesul de imediato abra a ordem de serviço e esse morador vai ser atendido. Às vezes pode ser um problema pontual lá do morador Ibsen, ele ligou no 0800 ou foi no atendimento ao público, a Chisanesul abre um protocolo, abre uma ordem de serviço e o funcionário da Chisanesul vai de imediato executar a OES e verificar qual é o problema desse cliente. Obrigado, viu? Eu agradeço mais uma vez e estamos à disposição. Bom, a gente conversou aqui com a Dilson Bahia, ele que é gerente regional da Chisanesul aqui.